E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai fazer a tag namorados Esse aqui é meu namorado, Matheus, Matheus, fala oi Cara, não dá Então, bora aí, depois da vinheta Vai funcionar da seguinte maneira, eu sempre erro no começo do vídeo Eu vou fazer 14 perguntas e ele vai ter que responder, se ele souber, né? E eu vou fazer 14 e eu vou responder tudo porque eu sou uma ótima namorada Então, é isso aí Como vocês se conheceram? Tinder Muito legal, no Tinder deu match e é isso aí, gente, recomendo o Tinder, é só baixar Pergunta 2 Onde foi a primeira vez que vocês ficaram? Na praça que eu não sei o nome Como é que você não sabe o nome da praça? Eu não sei onde é que eu vou morar Como é que você chama o nome da minha praça assim? Eu tô magoada com você Onde você mora? Gradinho? Então, praça do Gradinho É, né? Praça do Gradinho Qual a sua primeira impressão quando me viu? Nossa, que gato Eu falei, nossa, só parece ser fake Pergunta 4 Quando você conheceu minha família? O seu aniversário Não Foi sim? Não Foi no shopping Você conheceu minha família no shopping Ah, é Te amo É Com a sua família Minha família não, minha família é família e minha mãe não tá Eu tenho alguma obsessão estranha? Hum, acho que não Não sei Você tem? Não Não? Há quanto tempo estamos juntos? Namorando 3 meses E sem namorar? 1 em 5 Você não tem certeza? 1 em 5, 5 meses Acerta Que lindo, ele tá certo Vocês têm alguma tradição de casal? Toque Ah, é Ah, esqueci Toque É, se fazia Qual a primeira coisa que te atraiu em mim? Atraiu? É Seu sorriso Muito bonito Ah Qual o motivo pelo qual nós mais brigamos? Nunca vi A gente não briga Só brigou uma vez Quem mandou na relação? Eu Ah, tá Ué, como assim? O que mais gosta de assistir na TV? Felipe Neto Pelo amor de Deus É nada Você gosta da caramba Na TV é animal Falando Felipe Neto aqui, ó Na TV é o Masterchef Não Eu Não? Pelo amor de Deus Estou doido pra chegar às 7 horas logo Do jogo? Mas jogo não é coisa de TV Não, é coisa de TV Passa na rádio também É, na rádio Minha família vê na rádio Calma de Deus Qual a comida que eu não gosto? Todas O que eu sempre peço pra beber nos restaurantes? Qual a cola Quanto que eu calço? Meu pedrinho de princesa aqui, ó Trinta e sete? Acertou Trinta e sete Trinta e sete Qual o meu sanduíche preferido? Bruniquinho Pode ser De bacon É isso aí Qual o meu principal talento? É, escrever Escrever? Ah, eu acho que não Eu sou o primeiro O que eu comeria todos os dias, se puder Frango empanado Errou O que que eu mais gosto de comer? Não Mas o que que eu mais... Pô, churrasco, cara Churrasco? Pô Mas e o Frango empanado? É sair daqui Qual a minha música preferida? Não faço a mínima ideia Cara, como você não faz a mínima ideia? Toda hora eu falo essa música Do I wanna know Is this feeling so bom? Sad to see you go I thought I hope I'm back Qual o meu time? Flamengo, né? Alô Quem é a minha melhor amiga? Julia Julia Carvalho Eu tenho mais de uma Mas é quase a melhor Eu tenho mais de uma amiga favorita Mas eu sei que... Você só sabe em uma Você não sabe toda É... Qual a minha... Mas eu não... É porque eu não sei o nome Mas você... Aquela que faz a maquiagem Bia Tem mais de uma Ah, mas você também quer de mais É porque eu tenho muitas boas amigas Uma coisa que você faz que eu não gosto Beber Onde eu nasci? Somofal Hospital Minha que eu tô mostrada, pelo amor de Deus Eu e todo mundo sabia isso Qual bolo você faria pra mim no meu aniversário? Pô, essa aí... Chocolate Vai, vai O que? Esse que é o direitinho? Não, o chocolate é quase Brigadeiro Ah, não, não, então Brigadeiro é chocolate pra mim Eu faço algum esporte? Dormir Dormir não é esporte Mas eu pratico muito bem Não posso ficar horas e horas fazendo Me beijando Errou Mentira Eu, mãe Se eu pudesse dizer em qualquer lugar no mundo Onde seria? Nos meus braços Paris Norte Tem aquela coisa linda? Nossa, você ignorou Agora eu vou fazer outra pergunta aqui Porque não deu 14 Mas ia perguntar o que eu vou te perguntar Qual é o meu nome completo? Lohane de Souza de Aguiar Traga, você gravou até o dia Eu sou demais E qual é o meu nome completo? Matheus Braga Lopes Caraca, tchau Não Oi, cara Eu sei Então É Matheus Lopes Braga não Eu esqueci Amor Tchau Fala pra mim qual é Mas você só falou uma vez Foi assim Matheus Lopes Braga, tá? Eu falei Braga Lopes É meio errado É só inverter É... Não sei Dois mil anos depois Se eu pudesse fazer uma coisa todos os dias A mesma coisa todos os dias O que seria? Viver Certo Mesmo esquecendo meu sobrenome Foi sem querer Esse aí foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Dá tchau Tchau E fala o que? Se inscreve no canal Fala Tchau Fala, se inscreve no canal Se inscreve no canal Fala com empolgação Uh Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL